E a Justiça Eleitoral faz esse alerta porque é importante, dentro desse processo, observar todos os prazos. Para falar melhor sobre isso, eu converso agora com a chefe da segunda zona eleitoral, Luciana Tavares. Luciana, é uma mudança temporária, mas não é para todo mundo? Sim, a legislação eleitoral prevê, nesse período, a transferência temporária de eleitor. Lembrando que cada turno é uma eleição, essa transferência temporária precisa, é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade, mas engloba determinadas categorias de eleitor. E quem é que pode requerer essa transferência? A transferência temporária é somente voltada para aqueles eleitores que foram convocados para o trabalho eleitoral, além dos militares, servidores da Justiça Eleitoral, os quilombolas, indígenas, pessoas em assentamentos rurais. E aquele que abrange mais o eleitor são aqueles eleitores com mobilidade reduzida ou com deficiência. Então, lembrando que, como o próprio nome já diz, é uma transferência temporária, não é uma transferência definitiva por turno. Então, eu posso escolher seja no primeiro, seja no segundo. E também preciso ressaltar que tem que ser dentro do próprio município. Então, vamos dizer que um militar que é inscrito em socorro, mas ele foi designado para trabalhar em Aracaju, ele não pode fazer a transferência temporária. Nesse caso, ele tem que justificar. Luciana, tem também os casos específicos para quem está, por exemplo, em privação de liberdade provisória também? Sim. A gente tem em algumas, a instalação nos estabelecimentos prisionais de sessões eleitorais. Nesse caso, os militares, os agentes penitenciários se equiparam aos militares. Na verdade, a gente fala militar, mas é qualquer agente de segurança pública, é assim que a legislação trata. Agentes de segurança pública, eles podem fazer essa transferência. Os agentes prisionais em que naquele estabelecimento vai ter uma sessão eleitoral, esse sim, ele pode também transferir. Em resumo, são todas aquelas pessoas que estejam envolvidas no processo eleitoral. A exceção, a gente fala de quem? Das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, quilombolas, indígenas, pessoas em assentamentos rurais. Só para a gente finalizar, vamos reforçar, o prazo é até o dia? 22 de agosto. A gente tem para os agentes prisionais um prazo diferenciado que vai até o dia 30, mas o prazo que a gente precisa realmente chamar mais atenção, esse prazo dia 22 de agosto. Agora, lembrando que, ah, e como é que eu vou saber se a pessoa é militar, se a pessoa é convocada? Então, para fazer esse requerimento, ele precisa comprovar essa condição. Então, por exemplo, a pessoa com mobilidade reduzida, ela precisa ter no cadastro já essa informação. A pessoa convocada, então, o eleitor precisa trazer alguma comprovação. Pode ser uma carta de convocação, pode ser o comunicado da justiça eleitoral. Algumas zonas, por exemplo, estão fazendo essa convocação pelo WhatsApp, então, é só trazer o comprovante para poder fazer. Esse requerimento, ele pode ser feito aqui na central de atendimento, no caso dos cartórios do interior, no próprio cartório, mas também pode ser feito pelo título net, na página do tribunal. Só que, nesse caso, ela precisa validar com o e-título. Então, às vezes a pessoa tem um pouquinho mais de dificuldade no acesso digital, Esse serviço, ele está disponibilizado aqui na central de atendimento, presencialmente, ou, como eu disse, no interior dos cartórios. Muito obrigado a Luciano Tavares, que é chefe da segunda zona eleitoral aqui na capital sejipana, que é a maior zona eleitoral do Estado. E só lembrando, para que você não perca o prazo, o prazo vai até o dia 22 de agosto. Segue nos estúdios. E aí Vamos lá.